Fala pessoal, hoje a conversa aqui é diferente, não tem exatamente uma técnica, mas é uma resposta aos comentários do vídeo que foi pro ar sobre a carabina Gambo Hunter 1250 não arma. Então qual que é a proposta nova aqui do canal da Elitergans? A proposta nova é eu mostrar o dia a dia da empresa e algumas técnicas que se utiliza para boas práticas de customização e tuning. Então como é o início tem muita coisa para passar ainda, mas muita, é só o início. E eu vou passando dicas, como por exemplo, dicas que eu já passei, pegar um pouquinho de graxa e passar no rolete da CFX, porque costuma cair a peça no chão, aqueles roletezinhos da ACI. Toda carabina tem aqueles roletes, você passa a graxa e encaixa. Tem outras técnicas que eu passei, você prender o cilindro da carabina e fazer o brunimento da câmara, da carabina, do cilindro, da parte interna. Outra dica que eu passei, fazer o ajuste da bucha para que ela fique com um deslizamento perfeito e a vedação perfeita. O que que é o deslizamento perfeito? Cada cilindro de carabina tem um diâmetro e ele não é exatamente igual em todas as carabinas. Então é por isso que eu vim aqui hoje fazer o vídeo. Simplesmente porque teve alguns comentários falando assim, mas então no momento que eu passei uma técnica no vídeo da 1250, fala assim, mas então eu preciso de um torno para fazer isso, para instalar um kit da Litter Guns? Olha, você precisa sim de várias ferramentas. Os kits da Litter Guns, com exceção do kit da B12, que você não precisa somente de um torno, mas você vai precisar de um torno e de uma frezadora e de um aparelho solda, com exceção desses, todos os outros kits, você precisa de ferramenta básica. Mas para quem acha que precisa de um torno para instalar um kit, diferente, então eu sugiro que não coloque a mão na carabina, porque realmente fazer um tuning é para quem está disposto a ter ferramentas. Você vai precisar ter uma lima, lembra que eu mostrei a técnica de eliminar rebarbas e cantos vivos? Vai precisar de lima. Para você fazer o brundimento, você vai precisar de uma furadeira e uma furadeira forte, porque senão ela não vai fazer o brundimento. Você vai precisar de uma morsa, se você quiser ter agilidade ou você pode ter um compressor caseiro que você mesmo faz. O fato é, se eu estou aqui na oficina e a minha proposta é mostrar como eu faço as coisas aqui, com agilidade inclusive, eu mostro a utilização das ferramentas inclusive do torno. Então, quando eu vi aquele comentário, eu realmente me surpreendi. Por quê? Porque a haste para encaixar no centralizador, lembra que eu estava encaixando no centralizador que está dentro do cilindro do pistão da gama ramidor 50. Então, eu fiz um chanfro para não perder tempo, porque o vídeo eu gostaria que não fosse tão longo. Eu gosto de ser prático e mostrar o que precisa. Então, fui ali no torno e fiz um chanfro. Aí veio, mas eu vou precisar de um torno para instalar. Meu Deus, não precisa de nada. Terceiriza tudo, não precisa comprar nem ferramenta. Mas se você quiser aprender algo, eu me predisponho a vir aqui todos os dias passar uma técnica, uma informação nova. A gente tem uma forma de fabricar os crits utilizando medidas extremamente justas. Como eu não queria perder tempo para encaixar a haste, eu peguei e, olha só, arruela. Isso é um centralizador. Ele não entra sem eu dar uma pancadinha. Ele começa a encaixar e eu preciso dar uma pancadinha. E depois eu remacho dentro do cilindro. Como que eu ia ficar perdendo tempo, encaixando lá e tendo, por acaso, uma dúvida. Se ficou bem encaixado. Se eu estou fazendo para mim aqui, de boa, sem uma câmera gravando. Ah, eu monto e desmonto dez vezes. Pego uma luz lá, uma lanterninha, foco. Ah não, tá certo. E monto o kit. Não é o caso. Aqui tem uma câmera gravando. O tempo está passando e pessoas vão assistir o vídeo. Eu mostrei que é possível fazer um chanfro. Aí tem uma técnica que eu já aproveito. Você pode fazer um chanfro aqui. É mais demorado. Eu posso pegar a lima e quebrar o cantinho aqui. Quebrar o cantinho. Todos os kits são assim? Não. Eu posso quebrar o cantinho aqui. Mas não tem lógica usar uma ferramenta manual se eu tenho uma ferramenta com um motor. Então, assim ó. Ficaria muito feliz se as pessoas que estão assistindo, assistindo, tá? Pudessem aprender algo. Se colocassem na situação de aprender algo. E pudesse tirar proveito disso. É por isso que eu estou aqui fazendo e demonstrando essas técnicas de um trabalho que é bem penoso. Gravar todo dia, editar todo dia. Era um sonho muito antigo meu. Porque eu acredito que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Então, se vocês puderem focar em aprender e colocar críticas construtivas, perguntas para vocês que não sejam agressivas, eu vou ficar mais motivado ainda a fazer mais vídeo e mostrar mais técnica para todos vocês. Que é esse, exatamente, o meu objetivo e o momento que eu estou vivendo agora. Beleza, pessoal? Quem quiser fazer túnel em carabina, eu estou junto. Eu vou mostrar e vai precisar gastar 300 quanto uma morsa. Vai precisar gastar, às vezes, 800 reais numa furadeira profissional. Porque o meu objetivo aqui, além de formar bons tunadores, é formar armeiros. E eu estou muito feliz porque eu já estou tendo a resposta de várias pessoas que viraram armeiros e estão fazendo do Turing, em carabina e expressão com os nossos kits, a fonte de renda principal da família. Beleza, pessoal? É só isso por hoje. Continuem aí curtindo os nossos vídeos, tá? Aqueles que querem realmente aprender e trocar ideia aqui para a gente ter cada vez mais um canal grande e um tiro de ar cada vez mais forte aqui no Brasil. Firmais e Firmais